É isso aí galera, quem diria aí né, Raul Seixas escreveu essa letra aqui há tanto tempo, eu nem decorei, vou ter que usar aqui a colinha, mas que ia servir para os nossos dias. Fiz uma pequena adaptação no final ali, da letra para quem conhece a letra, porque nós sabemos que nossa equipe médica aí, então até os parabéns para todas as equipes médicas aí que estão na frente de batalha contra o coronavírus, beleza? Desculpe se eu desafinar, vai ser bem, ao vivo não, porque eu vou gravar, mas assim, sem corte aqui na música aqui, tá bom? Sem edição, aqui na parte que eu vou cantar, então vamos lá, vamos ver se sai né, vamos lá. Com o dia em que a terra parou, com o dia em que a terra parou, e foi assim, no dia que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como se fosse combinado em todo o planeta, naquele dia ninguém saiu de casa, ninguém. E o guarda não saiu para aprender, pois sabia que o ladrão também não estava lá, e o guarda não saiu para aprender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar, no dia em que a terra parou. E nas igrejas nenhum sino abadalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram para rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia que o professor também não estava lá. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou O comandante não saiu para o quartel Pois sabia que o soldado também não tava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra Pois sabia que o inimigo também não tava lá E o paciente saiu pra se tratar Pois sabia que o doutor também estava lá E o doutor saiu pra medicar Pois sabia que teria muitas vidas pra salvar No dia em que a terra parou 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 Peace and love Lembrando aí, espero que vocês tenham gostado E é isso aí, espero que Deus abençoe a cada um de nós Que possamos se cuidar nessa era de dificuldade, de tribulações E que Deus abençoe a cada um de nós Beleza? Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau